A humanidade evoluiu por muitos anos até onde está agora Mas a humanidade da criação original de Deus há muito tempo afundou em decadência As pessoas não acreditam na existência de Deus Nem desejam sua vinda, não desejam sua vinda Concordam relutantes com seus pedidos Não compartilham com Ele suas alegrias e tristezas Para as pessoas Deus parece inescrutável Eu sorri falsamente pra Ele Simplesmente tentando bajulá-lo Pois não conhecem sua obra e vontade A humanidade não é mais o que Deus deseja Nem merece o nome humanidade Se tornaram a escória que Satanás capturou Só carcaças Pra Satanás morar Quando o dia chegar, Deus em verdade dirá Aqueles que o adoram Que o adoram Terão sofrimento mais suave que o de vocês Sendo sua fé menor que a de Jó ou dos fariseus Portanto, quando o fogo descer do céu Com mais intensidade sofrerão Mais que os fariseus e os que se opunham a Moisés Ou Sodoma ao ser destruída A humanidade não é mais o que Deus deseja Nem merece o nome humanidade Se tornaram a escória que Satanás capturou Só carcaças Pra Satanás morar Oh, oh, oh Oh, oh Amém. A humanidade não é mais o que Deus deseja Nem merece o nome humanidade Se tornaram a escória que Satanás capturou Só carcaças pra Satanás morar A humanidade não é mais o que Deus deseja